Meu povo, estou aqui na última noite de rodeio em Pedro e Leopoldo, e hoje só vim no palco, 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 e o embaixador normalmente encerrar essa noite aqui, com muita fé, vai ter que ir no palco, e aí vai ter que ir no palco, e aí vai ter que ir no palco, então vocês fiquem ligados que muita coisa vai rolar por ali, se ó, vocês vêm aqui, vocês vêm no palco, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí